Paris, Álvaro e Arnaud, dupla de estilistas da casa Loris Azarro, apresentam uma coleção leve em corte, formas e cores. A ideia é transportar para um deserto um oásis, por isso os tons areia, azul oásis, o breu da noite, dos drapeados aos leves bordados, recortes estratégicos e algumas plumas. De Paris, a minimal coleção Loris Azarro Outculture, verão 2015. Lúquina Heloísa, parece que era ontem que nós falávamos do verão. Lúquina Heloísa, parece que era ontem que nós falávamos do verão. O verão de 2015, agora já estamos aqui, curtindo. Para falar do inverno 2015, né? E um bando de carioca vindo desfilar em São Paulo. Pois é, pelo menos gente que desfilava no Rio de Janeiro, como o Vitor Dizem. Sacada, Second Floor, Patrícia Vieira, porque a gente não teve a edição de inverno desse ano no Rio. O que eu acho engraçado é que eu falei, por exemplo, com o Vitor ontem, e o Vitor disse, ai, uma cara diferente, tu nem vai me reconhecer. Eu disse assim, mas estampa tem, quase não tem estampa, os vestidos tem, não, quase não tem vestido. Então, vem para São Paulo, já tem um outro enfoque na mente, é isso? É, ele está, então o povo está seguindo o intuito dessa edição, que é realmente minimalismo, porque toda essa edição está baseada na Bauhaus e é uma escola, como a gente sabe, super minimalista e bem a cara de São Paulo, né? Ah, eu gosto de ver os acessórios de grande escala da Elô, vamos mostrar aqui, ó, as pulseiras dela, vamos devagarinho, ele vai mostrar a pulseira, o colar. Ela disse que é para o pretinho e as escalas grandes dos acessórios, é para disfarçar o shape, mas não é nada, é o gosto dela. É nada, é o shape, eu ainda sou adepta do maxi, maxi, maxi acessório, espero que fique ainda um bom tempo, porque eu embarquei nessa onda já tem, já tem uns dois anos. Eluísa, a gente tem trazido muito nos programas, lá em Porto Alegre, muitos da alta costura internacional, os grandes vestidos, que são poucos que trazem no Fashion Week longos vestidos, né? Como é que é a tua visão sobre esses grandes vestidos? Gente, a gente está numa época do fast fashion, a moda está sendo totalmente repensada, a questão das semanas de moda também está, essa questão está sendo repensada, quem está na passarela hoje tem que ficar antenado com o que as pessoas estão imediatamente querendo, ou seja, desfilou, põe alguma coisa imediatamente para o consumo. Então, essa história dos longos, a gente tem que perguntar assim, e aí, cadê? É verdade. Porque tem a madame que paga 20, 30, 40 mil e assim vai, às vezes até em dólares. É verdade. Muito evento beneficente que pede isso. Muito evento, mas a gente ainda tem bons nomes. Letícia Bronstein é o meu nome dos longos. Assim, eu acho ela incrível. Eu não sei se tu conhece, nunca falamos sobre, mas que faz muito sucesso ainda em Porto Alegre, Guilherme, Guimarães e Guimarães, Guimarães no Rio. Meu Deus do céu, uma lenda, uma lenda e célebre e que construiu uma chancela com esse estilo de vestir a mulher. E a gente tem em São Paulo o Samuel Sirnansi que também defende essa bandeira. Gente, como é gostoso ver aquilo. Nossa, que maravilha. Eu amo os desfiles do Samuel, amo o trabalho dele e assim, torço para que ele, inclusive, está exportando. Acho isso sensacional, porque leva a nossa bandeira mundo afora, né? Ah, Heloísa Tulipan ainda volta nessa temporada, vai falar mais com a gente. Look na Heloísa, toda de pretinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inverno de 2015, entra Helena Bordom comigo, num bordadinho. Toda vez aqui, né? Tá bem, não é? Sinal que estamos todos bem, né, Helena? Muito bom, muito bom. Como é que anda a vida? Tudo ótimo, focada no site, nos trabalhos. Como é que está o site? Está indo super bem. Agora a gente está com o site inglês também, focando bastante para virar global, né? Então está tudo bem, graças a Deus. Cada vez mais globalizando, internacionalizando, é o caminho de tudo, acho. Exatamente, acho que tem que sempre pensar grande, né, para poder ir para frente. O que você está vestindo hoje? Animale, lógico. Tênis Nike e a bolsa que está mais escondidinha, a Chanel. Com bordadinho. É lindo, essa é uma linha da Animale chamada Concept, que é uma linha de desfile que não tem em todas as lojas, é uma linha mais especial, que eu adoro. Eu acho que uma das definições de luxo é esse trabalho artesanal, essa coisa mais manual, cada vez é mais difícil e se torna caro. É mais exclusivo também, né? As pessoas acham que é super fácil, que vai ali na máquina, mas não é, é um trabalho bem complicado, por isso que é mais... Como é que eu tenho um momento festa, que não tenho que usar um longo, um vestido? Para que caminho tu vai, Helena? O que é a mola mestra que tu procura nesse momento? Então, depende, assim, depende muito da festa, do... Se for uma festa um pouco mais chique, eu tento buscar uma coisa, pode ter um bordado, mas se for uma festa de dia, tipo um casamento de dia, cores mais claras, mais flow e assim, mais fluido, então... Quando fala no bordado, entra um brilho ou não? Entra, sim. Se for especial, entra, né? Quando pensa nisso e à noite, tem uma cor que já vem na cabeça? Então, eu sou muito fã de preto, mas agora eu tô tentando evitar um pouco, e mais as cores coloridas e no vermelho, que vermelho eu adoro em loira, então fica super bonito, um verde, não sei. Quando tu fala que é fã de preto, é em função de que favorece o shape, ou porque daí não precisa pensar muito, sabe que tá bem de preto? É, sabe que tá bem de preto, todo mundo precisa do pratinho básico, sabe, que é fácil, é sempre bom. Pega a bolsinha pra gente falar da bolsinha, eu te vejo geralmente com bolsinha pequena, é isso? É, então, eu tô... Depende, eu tenho fases, agora eu tô... Durante o Fashion Week eu prefiro pequena, que como eu fico o dia inteiro aqui, senão eu tenho que ficar carregando uma grande, ficar pesado, então... Mas tem muita lembrancinha, muita coisinha... É, vai tudo segurando mesmo na mão, eu saio no final, parecendo uma árvore de Natal. E a mãe, como é que tá? Tá ótima, deve estar chegando, né, não vi ela. Sempre, vai vir todos os dias. Trocando muita ideia com a mãe profissionalmente, sempre ou não? Sempre, minha mãe que me incentivou, tá, nesse mundo, como ela tá no mundo da moda desde pequena, né, então, eu também nasci nesse meio, então ela tá sempre me falando, ah, não faz isso, faz aquilo, acho que isso vai ser bacana, sempre perguntando pra ela. Ah, Helena Bordom, look na Helena, obrigado Helena. Tchau, 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 tchau. E aí, chegamos ao final de mais um programa Over Fashion, trazendo as coleções brasileiras aí de inverno 2015, e o verão 2015 europeu e já alguma coisa, principalmente do masculino, do inverno europeu de 2016. A gente tá aí com malas feitas, partindo daqui a pouco pra Belo Horizonte, tem o Minas Trend trazendo o verão 2016 do Brasil, e muita coisa acontecendo, São Paulo fechou aí que aconteceu em abril, já também trazendo o verão de 2016. Moda, beleza e comportamento, com apresentação deste que vos fala, há quase 19 anos aqui pelo seu canal 20, Neto Cidade. Todos os domingos, noite de Over Fashion, às 20 horas. O nosso Instagram tá rolando há horas aí embaixo, nos sigam no Instagram. No próximo domingo, programa inédito, e vem aí a Z Calçados com a empresária Zenaide, mostrando a bela coleção da Z Calçados Outono e Inverno 2015. Ligado, o próximo programa tem Z Calçados num belo editorial, ok? Espero vocês no próximo domingo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri